E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar da lua cheia em curva achada. Dessa vez eu não vou falar que o céu está interessante, vou falar que está peculiar. É um momento bastante kármico, muita coisa nesse sentido mesmo de meio que executar coisas que tenham a ver com dívidas. E para mim, dívidas, pode até ser que tenha, literalmente, para alguns vai ser essa coisa de dívidas financeiras. Mas muito como um aspecto kármico da questão. Mas tem muito, muito, muito mais a ver com as nossas atitudes, então, resultados delas. E a gente pensa, já escutei, já li muita coisa mesmo, até na internet, né? De pessoas que falam assim, ah, a karma não existe. As pessoas ruins, más, sempre se dão bem. Gente, eu não consigo acreditar nisso. Não é o que eu vejo. Primeiro que eu vejo que, assim, pessoas que quando estiveram no auge delas mesmas. Então, isso pode ser de diversas maneiras. Às vezes, a pessoa, ela estava ali no topo da carreira. Ou ela tinha uma posição que trazia uma certa regalia, um certo privilégio. E o que ela fez com isso, né? Ela, em vez de usufruir e usar isso até a favor de outras pessoas, contribuindo com muitas coisas, assim, fazendo coisas acontecerem. Na verdade, teve um uso bastante egoísta e autocentrado. Ela vai, em algum momento, ter ali uma carta, né? Vai dar um revés ali, vai dar uma invertida. E, às vezes, eu já vi também, né? Essas pessoas, ah, não, mas nada acontece. E você vai ver, a pessoa não consegue ficar feliz. Até o sentimento mesmo. É uma forma de contas, né? Porque, assim, eu venho tentando, nos últimos dias, não, nos últimos até últimos meses, eu venho tentando trazer diversas perspectivas pra gente separar, né? Pra não ficar uma coisa, assim, do tipo... Eu lembro que teve uma prima minha que morreu, ela teve um câncer no cérebro, né? E teve um... Ela escreveu isso no... Era na época que a gente usava o Facebook. E aí, ela era muito católica, muito religiosa, assim. E sempre se falava sobre um certo... Ah, nossa, como Deus ama você, quantas bênçãos você tem. E, naquele momento lá, eu tive um insight. Falei assim, não é porque você tá morrendo que você tá com essa questão. Essa doença, esse problema. Que Deus não te ama, né? Então, às vezes, simplesmente... Pode ser tanta coisa do tipo... E ela era uma pessoa muito bacana mesmo. Então, às vezes, é porque, assim, a missão dela aqui era curta, né? Coisas assim... Ela já não ia muito... Já existiam coisas melhores, enfim. Não precisava mais estar aqui, não havia mais uma razão. E tem pessoas também, no meio dessa perspectiva espiritual, que elas são enviadas pra cumprir uma determinada missão. Então, às vezes, a pessoa nem quer encarnar, né? Nem quer reencarnar. Aliás, nem precisa. Mas aí, fala assim, não, eu vou lá porque eu quero ajudar essa família, eu quero ajudar isso. E aí, são pessoas que desencaram muito jovem, muito cedo na vida. Então, eu não tô... Por isso que eu falo, tem que colocar, tem que pensar cada caso. Porque não é todo problema que ele é exatamente um karma que a gente tá apagando porque a gente foi péssimo em algum momento. Tem vezes que a gente é uma missão ali. Mas, as pessoas que executam coisas realmente dessa forma, completamente antiética, completamente... E eu tô falando já com nível de consciência, ou seja, escolhendo ser antiético e não ser ético porque tá ali ignorante daquele assunto no momento. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito aqui, né? A gente aprende diariamente. Mas, quando existe uma consciência... E aí, são aquelas pessoas que falam assim... Ah, a vida é uma só. Então, né? Mas quem que é você? Quem você é? Se a vida é uma só, quem você é? Então, quem você escolhe ser, né? Isso que te define. Isso que vai te definir, aliás. Vai te definir ao longo da vida. Então, só que a gente sabe que não, né? Que não é bem assim. E que, mesmo nesse conceito de vida que é uma só, a que se faz, a que se paga. E eu tô falando muito disso. Já me perguntaram, falaram pra eu fazer o Júpiter, o Guru, em Barani. Barani é um nakshatra que ele fala sobre fazer justiça. E ele, e assim, a justiça que ele faz é bem importante porque ela é uma justiça justamente. Depois que a gente termina a nossa existência, né? Teve lá, a gente desencarnou. O que que vai acontecer com a gente? Quem que a gente foi? E aí a gente entende mesmo quem a gente foi. Porque aí morreu, né? Então, daí, tá, quem eu fui? E esse momento, ele é extremamente kármico. Porque o dispositor de tudo que tá ocorrendo no mundo, assim, tá lá em Maga. Agora tá entrando em Maga. Que é, a gente sabe ali, né? Onde a gente encontra os pitres. Então, todas essas, meio que, é, essas entidades, esses espíritos que tomam formas, né? Dos nossos ancestrais, enfim, nos encaminham pra justiça. Então, esses dias eu conversei com uma pessoa que me falou um negócio que eu nunca tinha pensado sobre isso. Falou assim, mas você, você lida com essas coisas, oráculos, astrologia, a sua vida inteira. Aí eu falei, é, praticamente. Falei, praticamente, a vida inteira. E como que é, então, viver tendo spoiler da vida? Aí eu falei assim, nossa, que loucura. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque, realmente, algumas pessoas, todo... Se a pessoa, ela é obsessiva ou ela tem um comportamento adicto, ela pode se viciar em qualquer coisa, né? Tem gente que se vicia em comida, em cigarro, em drogas, em... E tem gente que se vicia também em fazer coisas do tipo, vou, né? Quero ver um mapa, quero abrir uma leitura de tarot. Que não consegue existir sem. E como eu faço isso há muito tempo já, tem coisas que eu me recuso a ver, porque se eu souber, aquilo pode ter um forte impacto no meu livre-arbítrio. Ou eu posso... Às vezes não vai ser bom pra aquela guerra que eu gostaria de ganhar, né? Então, internamente. Então, por exemplo, eu tentei passar num curso, e aí, no primeiro momento, a última fase, não aceitaram o projeto que eu queria. Então, eu tive que refazer. Só que esse refazer eram mais seis meses, né? E eu já tinha ficado ali praticamente um ano me preparando. Então, mais seis meses. Claro que você recebe ou não, você fica super desânimo. Então, eu nem queria saber, assim. Eu não queria abrir um tarot. E aí, vou passar ou ver na astrologia. Vai dar certo ou não? Eu não queria fazer isso pra não atrapalhar a minha motivação interna de tentar novamente, né? E aí, agora, deu certo, enfim. Mas, poderia não ter dado, hein? É uma situação muito difícil, né? Só que, de qualquer maneira, essa coisa do spoiler. Por que que... Tô falando de maga, tá? Tô falando disso por conta. Maga. Maga representa uma proteção espiritual muito grande. Então, sabe quando... Aqueles momentos que você não tem como explicar, né? Por que... Como que eu tive... Por que que eu tive o insight de sair desse banco? E aí, minutos depois, o banco foi assaltado. São proteções que não são muito... Não são do campo da razão. Estão no plano espiritual. Então, quando essa pessoa me falou, como que é a vida com spoiler, né? Ela é interessante, porque, na verdade, quando permitido, né? A gente tem algumas informações. Por quê? Porque, às vezes, a gente não tem outras forças. Tá? Então, às vezes, você... Vamos supor que eu moro em um lugar muito perigoso. E se eu resolver sair um pouco mais tarde, isso pode representar um perigo. Então, se eu tenho a chance de abrir uma leitura e falar assim, não, hoje você pode ir, que vai estar melhor. Ah, hoje não. Melhor ficar em casa. Tá bom. É uma ferramenta que eu tenho de uma força. Então, cada pessoa vai ter essa força, essa potencialidade em uma parte. Só que, para ele, era assim, era como se fosse uma coisa diferente, especial. Na verdade, o mundo espiritual, ele oferece muita proteção para a gente em diversas questões. Então, se não for o nosso momento de viver ali, de desencarnar, ele vai mandar sinais. Não vai ali, porque vai dar problema, né? Vocês já devem ter vivido coisas assim. Então, essa proteção do mundo, do culto, que muitas pessoas chamam de outras coisas, né? Mas os nossos, enfim, os nossos guias, nossos mentores, tudo aquilo que conversa com a gente, que a gente não está vendo, mas que, de uma forma, nos orienta. Isso é maga. Então, voltando lá, para comentar, que nesse momento inteiro... E eu estou falando... Eu não falo coisas aleatórias, tá? Não estou falando... Nenhuma história que eu estou contando aqui, é para bater papo. Eu vou amarrar tudo, amarrar tudo nos nakshatras. A batalha, a grande batalha, essa lua cheia em Purvachada, a grande batalha. Purvachada, as pessoas falam assim, ah, ele vence logo na vida. É, mais ou menos, né? Porque se você for pensar no nome, né? Que Purva, meio que aquilo que vem antes, o Tara, aquilo que vem depois. O que eu vejo, na verdade, é que o Purvachada, quem tem esse nakshatra, dificilmente desiste. Assim como o Tara. Só que o Tara, a Shada, ele já carrega naquele código dele, meio que uma experiência que o Purvachada ainda não tem. Então, ele carrega ali um pouco mais assim, ah, eu já nem vou discutir com essa pessoa aqui, porque isso não vai dar em nada. Isso, o Tara, a Shada, já tem? Então, ele já direciona melhor onde que ele vai ali, né? As guerras que ele vai lutar. E um Purvachada, de vários mapas que eu vejo, na verdade, eu vejo pessoas derrotadas em Purvachada. Mas não que serão derrotadas numa guerra completamente. Elas vão tentar novamente. Tá? Então, eu mesma aprendi que o Purvachada era muito a vitória primeira. Mas, na verdade, ele representa aquela primeira batalha que não é tão experiente. E ele também está em mapas de pessoas que não se importam de perder e continuar batalhando. Então, na verdade, Purvachada traz algumas derrotas pra que a pessoa depois se torne invencível. Por isso que eu não consigo ver. E, lógico, né, gente? Aí também é uma outra coisa. Às vezes, vocês vão ver conteúdo de quatro anos atrás aqui no canal. Vai ter coisa que já amadureceu, coisa que eu entendi melhor. Então, tá assim... Porque tem gente que pode... Ninguém nunca fez isso, não. Mas eu estou trazendo todos os cenários. Às vezes, a pessoa fala... Sabe quando a gente fala com alguém assim? Ah, mas agora você está falando que você defende um relacionamento aberto, mas em 1990 você não defendia... É, a pessoa às vezes muda a cabeça. Às vezes mudou uma coisa na cabeça. Teve uma visão diferente da vida, enfim. Então, é isso. O Purvachada, na verdade, o que eu vejo dele, ele representa algumas derrotas. Mas não a derrota da guerra em si, derrotas de batalhas. E a gente sabe que Purvachada é a potência da força do feminino, tá? Ela é assim. Primeiro, é o nakshatra mais estrategista que tem. Ele, assim... Só que tem muitos nakshatras estrategistas que têm uma cabeça maravilhosa. Estava conversando disso com a minha mãe. O Ashlecha, extremamente. Cabeça, ele pensa... Uma amiga minha, que ela tem a lua em Ashlecha, ela me falou isso. Ela nem percebe, né? E eu, na qual a minha cabeça astrológica? Ficava operando assim. Ela não. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando em todos os argumentos que a pessoa ia ter. Então, eu tinha uma resposta pra cada movimento que aquela pessoa ia ter. Olha que loucura. Porque a cabeça mesmo de Ashlecha realmente tem um domínio meio que psicológico. Então, se eu disser isso, a pessoa pode me responder. Não quero, quero, eu quero muito. Não quero, de jeito nenhum, o que eu falo nesse caso, nesse caso, nesse caso, nesse caso. Então, uma maneira de um Ashlecha nunca perder é estar pronto pra todas as respostas, especialmente psicologicamente falando, daquele tema. quando a gente vai ali pra Diezta. Tem estratégia muito do oculto, né? Eu vou segurar a informação, você não vai saber, você vai saber o que eu quero, que você saiba, né? Isso é Diezta. É uma estratégia, com certeza, né? Muito. E por vachada, o que eu acho incrível desse Nakshatra é, bom, é aquela energia muito do feminino em sua total força. A energia, a deusa aqui é a paz, as águas nos Vedas. Então, é a força da água. E a gente sabe, tem todos, vários elementos podem nos destruir, né? Assim. A gente sabe disso. Um vento diferente pode pegar uma frequência diferente. Pronto. Às vezes, uma brisa pode também nos derrubar. Né? A mata. Você vai dentro ali de uma floresta. O que tem ali dentro? Mas a gente sabe que o mar, ele é extremamente tenebroso, né? Então, o que tem no mar, tem tanto segredo. Tem segredo em todo o planeta, né? No planeta e além. Mas o mar, vocês não têm uma percepção do mistério? Daquilo que, assim, o que vem daí? A grande sacada de porvachada é que é muito difícil entender qual que é o próximo passo. Como que essa batalha vai ser, justamente, como que essa guerra vai acontecer dessa vez? Talvez venha de um jeito que você nem tá imaginando. Né? Assim, nossa, tá bom, essa pessoa, ela foi impedida de entrar aqui. Então, às vezes, ela vai construir um lugar ao lado e vai ainda falar assim, ah, então eu não entro aqui? Então, tá. Então, eu vou construir a minha loja e todo mundo vai na minha loja e na sua não. Tá? Então, assim, estratégias ou porvachada, ele é bastante... você muitas vezes não consegue ver como que ele vai se reerguer. Ele simboliza vencer. Então, sim, é um nakshatra que vence. Só que ele vence perdendo também. Até porque ele arrisca. Então, é um nakshatra, primeiro, de muito otimismo, porque se você pensar nas águas, assim, aquilo que vai encontrando não vai... Ah, nossa, tem uma super rocha aqui. Talvez eu desvie, né? Eu passe em torno ao redor da rocha. Talvez eu fique aqui só batendo nela até virar areia e depois eu vou passar por onde eu quis. Eu sempre quis ir reto, mas eu tive que fazer um desvio. Eu vou aguentar aqui a resiliência, vou ficar fazendo esse desvio, mas eu tô sempre, todo dia, dando uma batidinha nessa rocha. Foi diminuindo até que eu consiga passar por onde eu estou passando. Então, essa lua cheia, ela é extremamente potente, ela é uma lua que vai trazer essa pra todos nós, mas essa coisa do... Especialmente naquelas batalhas que a gente já perdeu, vai trazer pra gente a vontade de seguir novamente na guerra, tá? Então, ah, isso aqui eu dava... Eu achei que eu não tivesse mais chance. Pensa de novo. E é lógico, eu sempre tô falando de coisas que edifiquem a gente e não aquilo que vai fazer a gente perder um tempo de vida, que vai fazer a gente caminhar pra trás, que não vai trabalhar a nossa evolução. Não tô falando pra gente assim, ah, aquela pessoa me fez mal, então vou me vingar. Não, esquece isso, deixa que o karma desse momento tão kármico resolva. Então, aí voltando agora de novo, tem muito a ver com grandes batalhas esse momento e ele tem muito a ver com coisas do passado, situações que aconteceram no passado que serão executadas nos próximos 15 dias ou iniciadas, assim, terão... Muitas justiças serão iniciadas nos próximos 15 dias e terão aí um resultado pra frente que vai durar, enfim. aí eu sempre falo assim, a gente erra, normal, então todo mundo erra aqui, eu erro, você erra, a gente vai melhorando. É muito difícil escapar de algo que a gente tem que pagar, é muito difícil, a menos que a gente tenha, receba meio que um perdão de alguém, né, pensa mesmo num sentido bem prático, se a gente deve um dinheiro pra alguém, a gente vai ter que pagar aquilo, ou a pessoa pode escolher assim, não precisa mais, tá, então tem, tem chance da gente, pô, a gente aprendeu tanto aqui que tem isso aqui que a gente não precisa passar mais porque a gente entendeu, então não vai ter uma punição tão grave. Então a justiça divina meio que dá pra, tem coisas que são, né, que a gente consegue equalizar, mas é muito difícil que a gente não pague aquilo que a gente não fez com uma boa atitude, assim, uma boa intenção. Tá, então as coisas elas voltam e vão voltar nesses próximos 15 dias. Aí o que eu quero dizer com tudo isso, pra gente, né, pensa assim, o lado difícil, aquilo que a gente fez que não foi bom, nesses próximos 15 dias a gente pode ter umas dificuldades, a gente pode ter a necessidade de enfrentar alguém que a gente não tratou tão bem, a gente pode, né, alguém que foi uma coisa meio que injusta com a gente, a gente pode ter que enfrentar uma situação pra gente ter essa nova chance de fazer, então, do jeito certo. Agora, a via positiva. Aqui é aquela tal da história, se você tava esperando, não esperando, porque não é legal ficar remoendo nada, né, mas aqui é aquela parte do tipo, se você teve muita questão injusta na sua vida, nos próximos 15 dias você vai ver coisas acontecendo, mesmo a justiça divina acontecendo com muitas coisas, tá, então, é um céu, assim, bem peculiar, ele é meio que um céu coringa, porque ao mesmo tempo que a gente pode, sim, ter alguns probleminhas, por conta disso, uma questão mais kármica, a gente também pode receber muitas coisas positivas por conta de a gente ter passado, assim, por situações muito injustas e a gente não fez nada de errado a respeito da situação, sabe, mesmo que a gente tenha ficado ali, pô, fiquei triste, porque, né, como que eu vivi isso, como que fizeram isso comigo, enfim, então, mas se a gente não fez nada diante disso, esse é o momento, por exemplo, que tem muita justiça divina acontecendo, tá, então, sem dúvida, com esse guru aqui em Barani, tudo acontecendo ali de uma forma muito, completamente, é, imprevisível, a gente tem a presença de Urano Durahro ali, então, como eu falei, o Purvachada, ele já é um nakshatra de estratégias que nem sempre são esperadas, né, tem estratégias muito criativas, é meio que a forma avançada da força de batalha da energia do feminino, tá, então, é um jeito que seria ali do divino feminino de combate, que é extremamente potente, extremamente mortal, enfim, só que engana, tá, então, Purvachada, normalmente a gente sempre pensa naquela parte mais angelical da coisa, né, que, é, da própria energia das águas, então, a gente vê lá uma marézinha assim, nossa, que lindo, vou ficar aqui boiando, daqui a pouco você foi engolido e não viu, então, a estratégia de Purvachada, muitas vezes assim, eu tô sorrindo aqui, você não tá vendo que nos bastidores eu quebrei o pé, né, sofri um atentado, perdi não sei o que, tô aqui, então, Purvachada, é, normalmente faz as coisas assim, meio que você não vai ver tanta coisa que essa energia que tá passando, né, então, quem tem muita coisa em Purvachada, passa por grandes guerras, só que, às vezes, literalmente, né, às vezes a pessoa, ela passou por uma, um cenário de uma guerra, que seja uma guerra civil, né, uma guerra X, mas, tem essa ideia de um, de uma briga, que, é, que envolve uma nação, né, uma questão assim, entre governos, por exemplo, e aí, agora, há também, é, a imprensa ou as mídias estarão muito alinhadas com o governo, isso aqui eu tô falando do cenário geral, muito alinhadas com o governo, só o Mercúrio em Ardra, e muita coisa, muitos rompimentos vão acontecer nesse aspecto, porque Ardra é um nakshatra que ele mostra uma briga, uma luta, mostra, né, a morte de algo, de uma maneira até incisiva, tá, isso aqui não vai acontecer, então tem um alinhamento de mídia com o governo, e também, agora, falando muito do que tá acontecendo de Keto, eu ainda sinto, ah, o dispositor de Keto, tá, Vênus ali, em Ashleysha, a gente vai ter muito, essa questão kármica que eu falei, né, até agora eu falei de coisas mais amplas, porque um purvaxada, ele nem sempre ele é uma batalha que é mais ensimesmada, do tipo, é pra isso, pro meu benefício próprio, simplesmente, pode ser uma coisa, a gente não sabe que pessoa, né, que vaso, tá recebendo essa energia, essa potencialidade, então claro que pode ser uma loucura, tá, ah, eu quero uma, entrar numa guerra que nem existe, pode ser o que você mesmo, que a gente crie, pode ser, mas, de qualquer forma, não é uma guerra simplesmente individual, né, o purvaxada, ele vem com uma, com uma questão muito vinculada à memória, a gente tem uma energia do elefante aqui, então, muita coisa do passado, são vários nakshatras que falam de uma memória coletiva, coisas que não serão esquecidas, e por isso, tem um karma sendo executado, né, e o purvaxada, ele tem uma conexão fortíssima com as questões de filosofia, ciências sociais, histórias, tá, é um nakshatra que ele gosta muito de questões históricas, de estudar sociedade, filosofia mesmo, normalmente são pessoas que acabam até, meio que, montando uma espécie de doutrina para elas mesmas, ou seguindo alguma que já existe, porque esse nakshatra, ele tem uma determinação que muitas vezes ele pede, né, esse abraço de uma fé, não precisa pertencer a uma religião, apesar de eu já ter visto muitas pessoas que tem esse nakshatra com uma religião, mas não precisa ter, especialmente se você vai ter aqui um um rarro, um purvaxada, né, sempre vem um caráter mais não usual da fé, né, da presença da fé, mas é isso. E o dispositor lá do Keto, que eu comentei com vocês, ele é Vênus em Acheleixo, então muita coisa do passado que ficou mal julgada, tá, então vem, especialmente na parte romântica agora, sabe aquelas pendências, aquelas, ah, nunca tive um fechamento com essa pessoa, só que foi de um jeito ruim mesmo, e não porque, assim, ah, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, você também não, então não tem um entendimento perfeito ali, não tem, não houve a melhor decisão, porque não tinha nem como, né, capacidade entre vocês ali, não tinha maturidade, mas não tô falando disso, agora, quando alguém, de repente, faz alguma coisa que é realmente negativo, intencionalmente, né, quando a pessoa tem ali um nível de perversão, que é, que tem a ver com a chilecha distorcido, tá, então eu quero deixar bem claro que esse Nakshatra, ele não fala de, ah, é maldade? Não, mas em contextos, como esse mapa todo do momento, aquelas pessoas, via romance, que fizeram coisas ruins, vão receber uma espécie de karma, tá, durante esse tempo, e provavelmente você vai saber, você vai entender porquê, onde aconteceu. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa, ah, outra coisa que a gente pode ter também nos próximos 15 dias, algum problema com o ar, por exemplo, o ar pode, a qualidade do ar pode não ficar tão boa, então uma poluição a mais, alguma coisa tóxica, alguma questão tóxica no ar, então, de qualquer forma, assim, é até um, vai ser um momento bom pra gente prestar atenção na qualidade do nosso ar mesmo, tá, ter uma preocupação com isso, é, é, era isso que eu ia falar, tá, então, basicamente, essa lua, ela tá bastante, bastante vinculada com essa ideia de futuro, pra onde a gente tá indo, existiram algumas batalhas aqui pra gente, e, algumas batalhas que podem, assim, ameaçar, ah, isso aqui vai dar errado, mas no fim dá certo, é por conta dessa energia de porvachada, que não desiste, e tudo mais, bom, agora eu vou falar, então, pelas casas, se você tem, a lua, se você tá vivendo essa lua cheia, na sua casa 1, o que pode acontecer, como tem um cenário aqui, meio que, o sol e mercúrio também estão em árdria, né, e a lua tá na sua casa 1, pode acontecer de ter, primeiro, uma certa, batalha interna, por exemplo, via relacionamentos, então, tanto de repente, você pode conhecer mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas, isso não, não encaixar de uma forma tranquila, né, existir uma batalha interna mesmo, sobre, essa ideia de, ah, eu tô conversando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, até porque o Ardra, ele representa, mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, tá, então, isso pode ser desde fazer negócios com, ah, vou fazer um negócio com uma pessoa que é, não sei, que é, às vezes, inimiga dessa outra que eu também tô fazendo negócio, pode representar algo assim, mas algumas batalhas podem vir até você, tá, então, algum momento assim, às vezes, uma, um momento de, a maior batalha aqui vai ser realmente mental pra você, então, do tipo, e aí, né, o que pode acontecer também, às vezes, alguém vai precisar de você pra cuidar de alguma coisa, alguém pode levar uma questão pra você, você vai ter que cuidar, né, pra, por exemplo, pode, na questão da mulher, por exemplo, pode, você pode ter alguma questão não usual sobre, com relação à sua saúde mesmo, dos seus órgãos reprodutores aqui, do seu, enfim, do útero, ovários, podem ter algumas questões aqui, dessa parte da, da reprodução, que pode ser meio diferente, e você tenha que, que cuidar, e aí, pra quem, é, é homem, né, pra quem não tem essa questão, o que pode ser é que, às vezes, assim, alguém pode dizer pra você que, olha, cuida isso aqui que esse filho é teu, tá, alguém pode levar uma questão e falar assim, ó, isso é sua responsabilidade, por isso que eu sinto meio que uma batalha chegando até você, de alguma forma, mas, assim, em linhas gerais, é, não é nada, não é nada verdadeiramente negativo, inclusive, eu vejo que, por conta de uma situação assim, você pode, até, ter uma, ser mais bem visto, num sentido intelectual, assim, da pessoa, de alguém que você, alguém que você queira que te respeite mais, intelectualmente, acabe fazendo isso mesmo, te respeitando mais. Se você tá vivendo essa lua cheia na casa 2, bom, aqui, você pode ter, primeiro, uma súbita vontade de comer coisas que são mais exóticas, o que que eu tô chamando de exótico? Aquilo que você não costuma comer, tá, às vezes você vai querer fazer uma viagem, ah, eu vou viajar pra Tailândia, e lá eu sei que eles comem x, y, z de coisa, e aí você vai desejar passar por essa experiência, né, diferente aqui. pode ter uma questão também de uma batalha meio que vinculada à sua família, então, nesse sentido assim, ai, eu quero viver uma experiência e a minha família me cobra pra viver outra, o meu trabalho me cobra pra viver outra experiência, tá, então pode rolar um pouco disso aqui, eu sinto também uma questão de, pra alguns de vocês com certeza isso aqui não vai ser pra muita gente, mas, sabe quando às vezes a gente entra num relacionamento porque parece que a gente tem algo pra finalizar com a pessoa, ou meio que por karma mesmo, vamos supor que você não entende, você começa a se interessar por alguém que não tem nada a ver com você, mas você fala assim, eu não consigo me libertar porque tem algo pra resolver ali, agora, se você já tem alguém e tudo mais, pode simplesmente representar a chegada de uma pessoa mais kármica, então, presta um pouco de atenção, etc, tem coisa que a gente não precisa viver, que a gente entende qual que é o problema e segue, e tem coisa que a gente acaba tendo que viver pra aprender, tá, então, é isso, pra quem tá vivendo a lua cheia, na casa 3, é bem interessante esse momento, porque eu sinto uma movimentação na sua, bom, em dois aspectos, em viagens e em questões que você queira talvez estudar, então, por um lado, você pode ficar muito, principalmente nos próximos 15 dias, com a vontade de fazer uma viagem, às vezes, largar tudo, largar tudo, fazer algo diferente, fazer um mochilão, uma mini viagem, uma coisa, né, que seja mais, é, que tenha muito contato com a natureza, tá, então, uma coisa assim, uma coisa que eu sinto aqui até, mais roots mesmo, não tão, essa ideia de algo que é super planejado e que, e que envolve todo um gasto, um investimento, não, uma coisa mais aventureira, então, nos próximos 15 dias, você pode ter vontade de fazer algumas coisas que demandem mais a aventura, é, e, aí nessa parte daquilo que a gente estuda, que vai estudar, olha, as coisas com comunicação estão extremamente favoráveis pra você, então, se você quiser fazer alguma coisa nesse sentido, tá, ou se expressar mais até, se comunicar mais, pode, pode ser muito positivo pra você, outra coisa que pode acontecer, pra alguns também, é, de fato, o momento que você vai numa batalha pública, que você tenha que discursar e defender o seu ponto sobre algo, tá, então, que você tenha que provar por A mais B, explicar algumas coisas, aí você vai pensar, ah, mas pra que que eu faria isso? Porque tem algo que você vai desejar, que você vai ter que lutar por esse algo, e aí o seu discurso, ele pode ser uma grande chave pra você conseguir. Se você tá vivendo essa lua cheia na casa 4, interessante, eu tô, eu tô sentindo coisas bem positivas mesmo, assim, uma sensação muito boa, então, mesmo você tendo ali um Marte na 12, né, nesse momento, às vezes até, aqui é um momento que você pode realmente se, não se livrar, mas do tipo, assim, você vai ver um monte de gente, vamos supor que você tenha feito uma coisa que não é tão boa, assim, às vezes você fez parte de uma coisa sem saber, sabe quando, às vezes, você vai, você vira um joguete num golpe, mas você nem sabe disso, né, eu não consigo pensar em nenhum exemplo, vamos supor que alguém coloque uma coisa na sua mochila que não é sua, tá, e aí, de alguma forma, você fez parte de algo que não era tão bom, só que você não vai ser punido porque, de fato, não era pra você uma certa punição aqui, então, acho que é por isso que eu sinto uma coisa bem positiva chegando dessa fase, aqui também, dentro da casa 4, o que pode rolar, porque o dispositor, ele tá lá na 8, né, dessa lua cheia, pode rolar uma espécie de vazamento, sim, furar um cano, ter algum problema com essa questão de uma água, também é um momento bastante pra você ter cuidado, por exemplo, não vale a pena ir muito, se você vai viajar, não vá no mar, se você vai mergulhar em algum lugar, aqui pra alguma, pra alguém, talvez tenha algo que tenha a ver com um poço, então, fique longe de algum poço, tá, e o que pode acontecer também, pra quem, numa outra situação, aqui, numa outra via, é que haja uma descoberta de algo, quase como uma sensação de um tesouro, mas é isso, ou você vai descobrir algumas coisas bem escondidas, do tipo, nossa, eu descobri que eu posso ganhar dinheiro com isso, tá, tem uma descoberta nesse sentido, mas de qualquer forma, tem um certo, as energias, elas são boas, só que vale a pena você não, não, procurar alguma coisa que não é sobre você, não é pra você, tá, então, é isso, não se colocar, não se enfiar numa situação problemática que não é sua, porque eu vejo você sendo livrado, livrada de alguns transtornos, mas ainda assim tem um leve risco aqui, né, se você tá vivendo essa lua cheia na sua casa 5, o que pode acontecer é que você execute algumas punições, mas não que você, não tô falando pra você fazer isso da sua cabeça, e vai ser natural, tá, então é, tudo que é divinamente orquestrado não tem problema, né, não vai trazer uma coisa pra gente, no sentido de que às vezes você nem sabe, tá, então vamos supor que, vou dar esse exemplo, não é um bom exemplo, mas é o que tá vindo na minha cabeça, vamos supor que você tem lá um colega de trabalho que sempre que você sabe porque a pessoa falou primeiro, tem essa, às vezes a pessoa falou primeiro, e daí que você também já tinha pensado, mas a pessoa só verbalizou primeiro, então nem sempre isso vale como alguma coisa, né, mas vamos supor que você tem um colega de trabalho que verbalizou que queria um cargo, e você também quer, né, então de última hora você decide assim, não, eu acho que eu não vou deixar de me candidatar só porque a pessoa falou que quer, porque eu também quero, e aí você consegue e a pessoa lá não, tá, então, nesse sentido não vai nem ser, a pessoa não vai conseguir, não por sua causa, mas porque ela não tinha que conseguir nesse momento, então por isso que eu falei assim, que você vai ser de alguma forma, você vai executar uma situação kármica, mas você não vai fazer isso porque você quer, e se a gente faz isso aí já entra, né, vingança, coisa assim, a menos que você trabalhe com a justiça, e no caso você vai executar algumas coisas, sim, algumas punições mesmo, no sentido literal, mas eu vejo algumas questões assim, realmente, que você vai ficar pensando muito, o que que é, o que que seria muito, o que seria ético, o que não seria ético, se você tá vivendo a sua lua cheia na casa 6, bom, aqui pode ser assim um super contato com médicos mesmo, com a galera que cuida desse nosso corpo, e também da saúde mental, né, porque Vênus tá lá bem na casa 1, em Achilecha, Achilecha, Vênus em Achilecha, pra todos nós, né, tá colocando em evidência, médicos, psicólogos, né, a galera que cuida da mente, pessoas que trabalham com marketing, que também trabalham com essa coisa do, do, não é controlar, mas, algumas pessoas querem, né, controlar, mas, de qualquer forma, é um forte entendimento psicológico das pessoas, então, tem esse, só que todo esse seu mapa agora, pros próximos 15 dias, mostram contato com pessoas que são, ou dessa área, assim, de, de pesquisa mesmo, de comportamento humano, tá, é, tudo que tem a ver com neurônios, é, saúde em linhas gerais, né, então, autocuidado, saúde mental, medicinas bem avançadas, eu sinto realmente, assim, você tendo um contato com coisas que são extremamente complexas, então, se não é você que vai aprender essas coisas complexas, você vai conhecer alguém, assim, que, que vai te colocar em contato, na verdade, você, você, você tá com um poder de encantamento bastante alto, então, do tipo, assim, é, você até pode aprender, por exemplo, sobre hipnose nesses próximos dias, agora, também, lembra que eu falei que o Dispositor de Keto é Vênus, e tem esse caráter aqui, de, de trazer um pouco situações kármicas do passado, então, ou vai ter um ajuste mesmo, alguém do seu passado, pode, meio que, que, receber um certo karma por algo que não fez de tão bom, ou, se você deixou alguma coisa em aberto com alguém, talvez, você, tenha uma oportunidade de, de falar assim, não, eu, revi, assim, algumas coisas, e eu quero uma, eu quero que, uma justiça entre a gente, tá, mas aqui, tem um certo nível, aqui é delicado, tem um certo nível, de batalha mesmo, tá, então, é, que pode até mexer com, a sua, a sua qualidade, assim, de vida no momento, então, do tipo, ai, essa situação é tão difícil, eu não queria enfrentar, que, às vezes, a gente até, tem uma crise, assim, de pânico, ansiedade, tá, então, tem uma coisa importante pra acontecer, aqui, tem uma coisa bem importante pra acontecer aqui, nesses próximos 15 dias, mas é isso, quanto mais relaxado, você tentar ficar, né, relaxado, relaxado, melhor. se você tá vivendo, essa lua cheia, na casa, sete, aqui, é uma, é um momento, eu até sinto, de fazer as pazes com, a mãe, tá, eu não sei se você, se você tem sua mãe, uma figura materna, então, claro, vai, dentro do, do que te cabe, aí, do que cabe na sua vida, mas meio que é o momento de fazer as pazes com a mãe, então, nos próximos 15 dias, pode acabar tendo uma briga, e depois, uma reconciliação, mas tem algo que é como, né, uma disputa com relação a uma outra pessoa, é, só que não de, não algo extremamente agressivo, tá, é simplesmente, às vezes, essa coisa de, tem um movimento, né, e através, até de um espelhamento, né, de falar assim, nossa, eu acho que eu pareço mais, ele ou ela, do que, eu imaginava, e, e outra coisa que eu sinto, é que nos próximos 15 dias, você pode se sentir um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais cansada, então, tem muita coisa, acontecendo aqui, dentro da sua alma, né, muitas coisas que precisam ser, meio que, resetadas mesmo, começar do zero, começar do zero, se você está vivendo essa lua cheia, na casa, oito, bom, aqui, é uma, é um cenário, que me vem, primeiro, me vem você, com muita força, né, muita força, física, e trabalhando bastante, a sua, força mental, então, é um momento de trabalhar, o seu lado, a sua, de exercitar um pouco, algumas curas, que são mais tântricas, até, tá, então, de participar, ah, eu vou, eu vou participar, dessa palestra aqui, que fala sobre, como que eu posso reprogramar a minha cabeça, e ter uma experiência melhor, mas assim, o dispositor dessa ocasião, ele tá, ele é Vênus e a Schlecher, então, sempre falo, a Schlecher, é um lugar, que ele, lida com as coisas, de uma forma que, não é assim, não é o consensual, tá, ele tem uma forma muito própria, de operar, então, é, vai ser um momento, como é Vênus ainda por cima, Vênus, deixa tudo mais fácil, tá, então, vai, se você, sempre se travou muito, especialmente o corpo, assim, muito travado, os músculos, você vai ficar mais flexível, nos próximos, nos próximos 15 dias, né, agora, esse dispositor, ele também, cuidado, pra você não se colocar em situações, que são, situações pegadinhas, no campo, amoroso, tá, às vezes se envolver, às vezes, uma, vamos supor que você, tem aí um amigo, que tem, né, uma pessoa parceira, e essa pessoa parceira aí, do seu amigo, começa a dar, meio que em cima de você, assim, pode rolar um pouco, algumas invejas, algumas competições também, se você, se você tá vivendo, essa lua cheia, na casa 9, bom, aqui é o momento, de fortalecer as suas ideias, eu acredito que você já, já há algum tempo, vinha definindo, a sua cabeça, definindo quem você é, ou quem você quer ser, pra onde você quer ir, você já vinha fazendo isso há um tempo, só que dessa vez, você vai definir ainda mais, né, e, é muito interessante, aqui representa, um forte vínculo, com aquilo que, que tá fora do lugar, que você mora hoje, então, você pode acabar, se matriculando num curso, que, fala de algo que é estrangeiro, algo que é, ou, simplesmente, que é de outro estado, né, e de onde você mora, você pode acabar, se matriculando num curso, se envolvendo assim, mais seriamente, com algo que você já acredita, pode ter, né, ah não, beleza, já falei, o discurso tá bonito, agora vamos colocar em prática, então, tem, e eu sinto realmente, meio que uma pessoa, indo até você, tá, uma pessoa, é, de alguma forma, ó, são coisas diferentes, pra algumas pessoas aqui, que tiveram um problema, de repente, em aberto, do tipo, vamos supor, não paguei meu condomínio, pode rolar ali, uma disputa, tá, então, alguém que vai, de alguma forma, cobrar algo, que você, é, não deixou tão amarradinho ali, não deixou tudo certo, então, você pode ter uma espécie de cobrança, agora, num outro sentido, você pode ter uma pessoa, que vai até você, que vai te, te dar um direcionamento legal, até pra você, é, implantar, implementar, coisas que você já acreditava, mas você ainda não conseguia pôr em ação, tá, então, é bem bacana mesmo, esse momento. Se você tá vivendo, essa lua cheia, na casa 10, bom, aqui, como a gente tem, essa lua aqui, na casa 10, né, claro, pode representar, assim, novas batalhas, em termos de visibilidade pública, e carreira, tá, então, até você, se permitindo, ter uma, uma imagem mais consolidada, de quem você é, tá, mas assim, tem novas batalhas, só que ao mesmo tempo, que você entra, nessas batalhas, você também vai se consolidando, não, tá bom, via carreira, eu, assumo, que eu quero, um aspecto mais cultural, dentro da minha carreira, que eu quero, uma coisa que me leve além, que eu quero viajar, através de trabalho, né, que eu quero um movimento, você pode assumir isso, pra você, que você quer, né, não, eu tenho essa dificuldade, que eu vou superar, e pronto, me consolidei, é meu, né, e ao mesmo tempo, via imagem pública, ou carreira, você pode, até ter um, um aumento financeiro, algumas coisas aqui, financeiramente, é, podem, se abrir pra você, tá, não tô falando de algo que é, extremamente grandioso, enfim, mas, meio que, alguns caminhos, eles serão abertos, tá, nessa parte, nessa questão, financeira, e, na parte também, quando a gente olha aqui, pra, pra questão, amorosa, primeiro, pode, dar uma, algo que fica um pouco, dinâmico, porque, o dispositor, né, da sua set, tá em Ardra, então, representando, pessoas, muitas vezes, pessoas mais jovens, que trazem, movimento mental, maior, pessoas que, que tem até um caráter, meio rebelde, né, mas, ter que lidar, com mais de uma pessoa, é, às vezes, você vai ter que, de alguma forma, ver uma, uma exposição artística, uma, algo artístico, que envolva, a literatura, tá, que envolva, a história da imprensa, tá, que envolva a história, é, daquilo que foi documentado, então, você pode ter que ver isso, seja indo até um lugar mesmo, né, um lugar de exposição, um museu, alguma coisa assim, ou como esse, esse dispositor tá na casa 4, às vezes, de passar um filme, ver um documentário a respeito disso, tá, e, e nesse, e no campo amoroso, tem muita coisa que tá vindo, tá sendo desenterrado, tá, o quê? Tô ali na casa 8, Vênus em Achilete na 5, tá, então, muita coisa que já tá morta pra você, que às vezes vai querer reaparecer, é, e vai, vai vir a luz, né, a tono, então, você sabendo de algumas coisas, que você nem sabia a respeito de uma pessoa, de outra, e vem uma notícia. Se você tá vivendo essa lua cheia na sua casa 11, bom, aqui a gente tem um, pode rolar, às vezes, uma grande mesmo reunião, né, com algumas pessoas, não sei porque aqui me veio uma ideia de ir até um casamento, então, você pode até ir até um casamento com alguém, né, ou, pra alguns de vocês até, algumas coisas podem ficar mais oficiais, tá, se você tem alguém, pode dar um passo a mais, e essa vontade de dar um passo a mais, tem, acompanha um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem pra África do Sul, pra Nova Zelândia, tá, pra Austrália, tá, então, tem algumas coisas que vão vindo aqui, que podem fazer você ter uma vontade de, dar um, dar um salto muito maior, né, em algumas questões da sua vida. agora, se você tá sozinho, é, simplesmente, nem quer tá sozinho, sozinha, nem quer nada, simplesmente mostra um engajamento maior através de um grupo, aquela ideia de, ah, eu vou me inscrever nesse grupo aqui, eu fiz isso uma vez em São Paulo, é, eu fui fazer um tour à noite em São Paulo, onde a pessoa, ela contava a história dos, dos edifícios ali da, da, do centro da cidade, então, foi muito legal, e aí, as pessoas se juntaram num grupo, né, então, ninguém se conhecia, ele se conheceu no momento, e fez meio que essa coisa, essa imersão cultural diferente, eu sinto algo mais ou menos assim aqui, tá, que tem uma imersão cultural diferente através de um grupo, e, que pode realmente exigir um deslocamento seu, seja, ah, vou pegar o carro aqui, ir pra um lugar que é uma hora, de distância de mim, tá, então, de alguma forma assim, mas eu realmente sinto, você tendo que participar de alguma coisa coletiva, que, que tem um, um sentido meio que judicial, jurídico, tá, então, algo que você vai presenciar, enfim, é algo assim, se você tá vivendo essa lua cheia na casa 12, bom, aqui, algumas questões realmente mais, mais kármicas, tá, assim, mas lógico, lembra que eu falei, a karma todo mundo tem, né, o karma, ele é um resultado de coisas que a gente faz, e muitas vezes, então, aqui pode ser que você, em 15 dias, você resolva muita coisa, assim, olha, ah, isso aqui eu tava devendo, ah, eu falei que ia levar minha mãe pra jantar, não levei, vou ter que levar agora, tá, não é coisa terrível, não é pra você ficar achando isso, mas é definitivamente 15 dias que, algumas coisas terão que ser pagas, né, terão que ser feitas, e pode ser até mesmo dentro de casa, tá, então, às vezes, assim, aqui eu diria pra tomar um cuidado, pra proteger mais o ambiente da casa, mesmo, e, especialmente, se você mora com um pai seu, uma mãe, alguma pessoa aí, vale a pena prestar atenção na saúde dessa pessoa, porque pode ser um momento que, essa pessoa precise de um cuidado seu, tá, e aqui é mais ou menos assim, o que eu sinto também, é que, situações amorosas de outras pessoas da sua família, podem chegar até você como um problema, um desafio, eu vou dar um exemplo, tem um amigo meu, que o, que o pai traiu a mãe, enfim, e, e ela descobriu de um jeito muito difícil, e ele cresceu com esse medo, assim, com essa coisa, meio que viu, viu uma mãe muito depressiva durante muito tempo, então, o relacionamento pra ele, sempre traz esse medo de ferir alguém, né, de não deixar a pessoa triste nesse ponto, então, tem alguma coisa assim, meio que, experiências de outras pessoas podem afetar a sua vida, aqui, mas é isso, executar o que, o que tem que ser executado, né, sem, sem grandes problemas, e, de qualquer forma, eu vejo avanços, tá, então, qualquer que seja a questão que você tem que, ah, eu tenho que pagar um monte de conta, tem que, cumprir tudo que eu prometi aqui, nos próximos 15 dias, beleza, mas eu vejo avanços, tá, e não alguma coisa que você vai, simplesmente, estagnar, mas eu vejo avanços um pouquinho mais, um pouquinho, mais lentos, porque, a gente sabe que o Capricórnio tá sempre subindo, né, então, é isso, o fato da gente parar pra lidar com o passado, que é o que aparece aqui, não representa um retrocesso, pode ficar muito tranquilo, muito tranquila, bom, gente, essa foi a análise, eu espero que vocês aproveitem esse trânsito, bastante profundo, assim, e de crescimento, né, de, vamos resolver e deixar tudo mais leve, é, e quem curtiu aí, dá um like, não se esqueça de, contribuir com o canal, se você quiser, um grande beijo. Tchau.